Agora, sem mais mistérios, a moeda que eu já tinha comentado anteriormente aqui no canal é a redeira Hashgraph, ou para os mais íntimos como eu, Agabar. A Agabar é conhecida também como blockchain killer ou matadora de blockchain. Eu sei que algumas pessoas ficam até nervosas quando eu falo isso, mas é apenas um apelido carinhoso que ela ganhou do seu ecossistema pelo fato de não utilizar de fato uma tecnologia de blockchain e sim algo semelhante e talvez tão promissor quanto. Ela tem hoje já 5.6 bilhões de dólares de market cap, o seu volume nas últimas 24 horas aumentou em 20% e ela tem se sustentado muito bem acima de 30 cents. Um projeto que eu tive o prazer de acumular por volta de 5 cents, 4 cents, mas infelizmente, quando eu trouxe aqui no canal, já estava por volta de 20 cents. Inclusive, tem aqui a prova do meu vídeo da Agabar, um vídeo que se você não assistiu, eu vou deixar no final desse conteúdo aqui que você está assistindo agora. Então, não precisa se apressar, não precisa ficar nervoso. O tio Mário ajuda, é só seguir o flow desse conteúdo. Mas ainda hoje, ocupando a posição no ranking 35, está ainda na faixa de 38 cents. E, na minha modéstia opinião, a Agabar tem projeto, equipe e parcerias para estar, no mínimo, no top 10 desse ecossistema. Para vocês terem ideia, hoje o top 10 ou a décima posição do nosso ranking top 10 é ocupada pela incrível Dogecoin, que tem um market cap hoje de 30 bi. E, se a nossa queridíssima chegasse a essa posição, a gente veria um aumento no seu preço de, pelo menos, 6 vezes. E, 6 vezes dentro de um projeto robusto como a Redeira Hashgraph, eu acredito que seja extremamente favorável. Lembrando, é claro que, aqui na Liga, nós não damos nenhum conselho de investimento. Por isso, vista suas calças de gente grande, de investidor, faça sua pesquisa e, a partir daí, tome suas decisões. A Agabar hoje conta com uma comunidade maior de 150 mil pessoas seguidores no seu Twitter e, em termos de ecossistema de parcerias, é um dos mais fortes que eu conheço no mercado de criptomoedas. Dentre os maiores nomes, você tem a Deutsche Telekom, você tem a Google, a IBM, a LG, a Magalu e outras gigantes, talvez não tão conhecidas, mas eu não subestimaria esse projeto. Agora, eu vou me aproveitar da AXS para explicar o porquê que eu acredito muito no buy and hold de projetos com propósito, boas equipes, parcerias e que, de fato, sejam sólidos. Usando o meu caso como exemplo, eu consegui adquirir a AXS nesse DIP aqui, por meados de 20 de julho, a preço médio de US$15. E, desde então, ela só tem crescido. Mas imagina que, com US$95 ou US$100, eu já teria feito quase 10x do meu capital de investimento, 7, 8x, mais ou menos, e seria um belo retorno. Mas, desde então, a AXS não parou de crescer. Ela foi, ainda, buscar patamares mais altos, chegando até fazer 10x do meu valor de investimento. Mas, ainda assim, eu acredito que a AXS ainda tem muito a valorizar. Você, é claro, não precisa ter um perfil buy and hold arriscado como o meu. Você pode se premiar. Na realidade, se você estiver com medo, eu acho que é o ideal que você se premie, não querendo dar conselho a ninguém. Mas eu tenho um perfil mais arriscado dentro do buy and hold e eu me permito abusar de bons projetos e holdar até patamares de preços alto que eu, de fato, esteja saciado. Então, visto que agora, nesse momento, que nós estamos ainda retomando a nossa bull run, a AXS está a 135 dólares com o market cap de 8 bi, eu não me impressionaria se a gente conseguisse bater 20 bi de market cap para esse projeto e, consequentemente, a gente teria valores acima de 200 dólares por token AXS. Outro ponto interessante no curtíssimo prazo é que, aparentemente, a AXS utilizou aquele conceito de que resistências anteriores podem se tornar pontos de suporte futuros. E, mais uma vez, nós estamos buscando faixas de preços muito próximos da sua alta histórica.